Tudo bom, gente? Hoje eu queria comentar um pouco com vocês sobre a área de sistemas inteligentes que a gente desenvolve aqui na UTF-PR. Olá, meu nome é Thiago, sou professor aqui da UTF-PR e também ministro algumas disciplinas nessa área. Aqui na UTF-PR a gente tem uma grande diversidade de disciplinas que cobrem essa área de sistemas inteligentes. Dentre elas, só para citar algumas, eu posso mencionar mineração de dados, inteligência artificial, ontologias e várias outras. É uma trilha bastante rica que oferece recursos para a gente desenvolver coisas bastante interessantes em diversas áreas. Mas afinal de contas, uma dúvida que sempre surge é o que é um sistema inteligente? Existem várias definições que a gente poderia discutir aqui, mas não é o ponto. Eu acho que o mais interessante de passar para vocês são exemplos de sistemas inteligentes. Então é isso que eu vou fazer aqui, eu vou dar três exemplos de sistemas inteligentes. Com isso eu espero que vocês tenham um entendimento melhor do que vem a ser essa área de sistemas inteligentes. Primeiro exemplo, então, considere o caso que uma pessoa moradora de Londres, por exemplo, gosta muito de uma área muito particular daquela cidade, chamada Camden Town. E essa pessoa viajou para o Brasil, especificamente em São Paulo, só que ela não teve muito tempo de preparar o roteiro dessa viagem. No entanto, ela gostaria de explorar São Paulo. Um sistema inteligente, então, poderia, dado o conhecimento de que essa pessoa gosta de determinadas áreas de Londres, no caso, Camden Town, poderia recomendar áreas similares em São Paulo, que vai de acordo com as preferências desse usuário. Por exemplo, a região da Rua Augusta em São Paulo. Esse sistema, até onde eu sei, não existe ainda. Isso significa que a gente tem a possibilidade de criar esse sistema. Aí vem uma pergunta, como a gente, então, poderia criar esse sistema que não existe ainda? Aqui no UTFPR a gente desenvolve pesquisas nesse sentido também, dentro dessa área de sistemas inteligentes. E um dos caminhos possíveis para construir esse tipo de sistema é analisando dados de redes sociais. Hoje a gente tem uma grande diversidade de redes sociais, dentre elas o Foursquare, Instagram, Facebook, entre outras. Isso é uma fonte riquíssima de dados sobre as pessoas. A gente pode encarar esses dados como preferências que as pessoas estão compartilhando nessas redes sociais. E uma das pesquisas que a gente desenvolve aqui é justamente nessa direção. Explorando, então, dados de redes sociais, encarando esses dados, então, como preferências dos usuários, a gente já demonstrou que, então, associando as preferências dos usuários com determinadas áreas da cidade, a gente é capaz de separar automaticamente áreas que são similares. Essa pesquisa, inclusive, ela teve uma grande atenção da mídia, né? Foi divulgada em diversos meios de comunicação no Brasil e no exterior, né? Aqui no Brasil, ela foi divulgada pela revista Info e outros meios de comunicação, tá? Então, com base nesse resultado de pesquisa, aquele sistema que eu mencionei poderia ser desenvolvido, né? No entanto, como eu disse, é uma pesquisa e a gente ainda tem a possibilidade de criar esse sistema, né? Outro exemplo seria o seguinte, hoje a gente tem diversas fontes de dados disponíveis na internet. Assim como a gente tem dados de redes sociais, a gente tem outras fontes de dados também, como, por exemplo, dados sobre previsões do tempo, né? A gente tem a possibilidade de saber se existe uma grande possibilidade de chuva num determinado dia, né? Então, outro exemplo de sistema inteligente seria um sistema que explora esses dados disponíveis na web, não necessariamente em redes sociais, para criar um sistema que ofereça um serviço diferenciado para algum negócio, né? O exemplo que eu vou ilustrar é especificamente para uma loja de departamentos, tá? Então, considerem um sistema para uma loja de departamentos que monitora dados da internet, por exemplo, esses dados de previsão do tempo, né? E esse sistema para essa loja de departamentos poderia, após identificar uma previsão de chuva num determinado dia, poderia ajustar os preços de produtos que não têm muita saída perante chuva, por exemplo, protetores solar, poderia, então, automaticamente também anunciar produtos que têm muita saída em chuva, né? Em condições de chuva, por exemplo, guarda-chuva, né? Então, esse sistema de posse desses dados se ajusta automaticamente para tentar, em última instância, melhorar as vendas dessa loja, né? E um último exemplo seria um carro autônomo, né? E esse exemplo, como o próprio nome sugere, é um carro que precisa tomar todas as decisões no trânsito, né? Por exemplo, evitar acidentes, chegar ao destino. É um carro autônomo, né? E aí